O Ruka e a família estavam a jantar Estavam todos a comer Todos, exceto a Rosita Acaba o teu jantar, querida, por favor O que foi, Rosita? Olha, Rosita, eu já acabei Não comeste nada A Rosita não tem fome Uma espergata é bom O Ruka não sabia porque a sua irmãzinha estava tão aborrecida E a mamãe e o papá viram o passarinho bater as asas E começaram a voar sozinho Eles viram que o passarinho estava a ficar um menino crescido Quero dizer, um passarinho crescido Fim! Foi uma ótima história, Ruka Rosita está bem? Ainda está a chorar e nem sequer comeu o esparguete Ela vai ficar bem Os dentes estão a nascer-lhe e isso pode doer Os meus dentes não doem? Não, mas quando tinhas a idade da Rosita doeram-te A sério? Sim Talvez eu possa animar a Rosita Talvez possas ajudar, Ruka Vê se a consegues adormecer Está bem O Ruka não gostava de ouvir a sua irmãzinha a chorar Ele queria fazê-la sentir-se melhor Ruka Shhh, Rosita Não consegues dormir? Experimenta fechar os olhos O Ruka tentou imaginar o que a sua mamãe faria Queres que tuca de vacação? Ruka, canta uma canção Nana Rosita, fecha os olhinhos Tenta dormir como os outros meninos O pai diz que tens dores, espero que melhores Nana Rosita, fecha os olhinhos O Ruka estava muito orgulhoso da sua canção Mas a Rosita não estava a adormecer Canta mais! Não, Rosita, agora tens de dormir Então o Ruka teve outra ideia Espera-me, Rosita O Ruka lembrou-se que um brinquedo especial podia ajudar a irmãzinha a adormecer Apenas tinha de encontrar o certo O meu preferido Toma, Rosita, podes ficar com o meu carro de bombeiros Está tudo bem, mãe? Era só o meu carro de bombeiros Oh, Riscas, afinal és tu Vem deitado com a Rosita Vês? O Riscas vai dormir Por isso também tens de dormir Está bem? Rosita, quero o coelhinho Está bem, Rosita Mas o coelhinho não estava em lugar algum Não consegui encontrar o coelhinho E se for antes o teu congurú? Não! De repente, o Ruka lembrou-se onde tinha visto o coelhinho da Rosita pela última vez Já volto O coelhinho da Rosita Obrigado, Riscas Coelhinho Vou-te contar uma história para te ajudar a adormecer Vamos ver Um dia, Rosita e o Ruka foram à Feira Popular E andaram num grande carrocel Num cangurú Segura-te bem, Rosita Ué, cangurú é divertido O cangurú levou a Rosita e o Ruka por toda a Feira Depois o cangurú deu um salto muito, muito grande Olha, Rosita, estamos a voar como os pássaros A Rosita e o Ruka estão a voar Voar pelo céu foi muito divertido Voaram até as estrelas Ui, que brilhante Uau, olha para aquilo Que lindo A Rosita estava a ficar cansada Por isso o cangurú trouxe-os de volta para casa A Rosita e o Ruka despediram-se do seu novo amigo, o cangurú E foram dormir Fim O Ruka ficou feliz por ter ajudado a Rosita a adormecer E agora ele também sentia muito ensonado Boa noite, Rosita Boa noite, irmão mais velho Ruka O BOMBEIRO RUK O BOMBEIRO RUK Mas eu quero usá-lo agora Atenção, é a altura de arrumar tudo, meninos Está quase na hora da visita especial O Ruka ficou triste por não ter deixado o Luís usar o seu chapéu Mas ele queria muito usá-lo para que a visita especial o visse É meu Não, é meu Eu é que o tinha primeiro Não era nada, era eu Vá lá, dá-me-o Nem penses, é meu O Ruka lembrou-se do que a menina Martins dizia sempre sobre partilhar e usar à vez Jaime, por que não o emprestas ao Jorge por um momento? Toma, Jaime Luís, aqui Podemos usá-lo à vez Eu uso o meu chapéu por um bocadinho E depois uso-lo tu Está bem? Está bem Obrigada, Ruka Meninos Algum de vocês sabe o que é um detector de fumo? Um detector de fumo apita para nos avisar se existe fumo no ar Por que é que é importante saber isto? Porque se existe fumo, menina Martins quer dizer que há fogo por perto Certo Nós temos um detector de fumo na sala Conseguem encontrá-lo? Sei O fumo sobe Por isso, onde deverá estar um detector de fumo? Deve estar no ar Deve estar no ar Deve estar no ar Muito bem A nossa visita chegou Sentem-se todos, por favor Meninos Digam bom dia ao chefe dos bombeiros Bom dia Olá, meninos Estou a ver que já temos quatro bombeiros na sala Mostra os nossos chapéus O meu é um pouco pesado Hoje vamos treinar o que fazer se houver um incêndio na escola Alguém sabe como se chama isso? Um exercício de incêndio Certo Agora, antes de mais Os fogos não são muito frequentes se todos tiverem cuidado Mas um fogo pode ser perigoso Por isso, temos todos de saber o que fazer se um começar Hoje vamos testar o alarme de incêndios Assim que o ouvirem, devem parar tudo o que estão a fazer e sair da escola É muito, muito... Alto Querem ouvir como é alto? Sim! Preparem-se, vai começar Foi suficientemente alto para vocês? Que alto! Já ouvimos o alarme Agora temos de ir lá para fora depressa e com cuidado Os quatro bombeiros não querem ajudar-me? O Ruka queria ajudar o chefe dos bombeiros Mas lembrou-se que o Luís também queria usar o chapéu Toma, Luís, podes ser um ajudante Obrigado, Ruka Ok, Luís, dá-me a tua mão Dê-me todas as mãos e põe-os em fila É importante estarmos em silêncio enquanto saímos Prontos? Vamos! Uau! Bom trabalho, meninos Tenho aqui um amigo que está ansioso por vos conhecer É um amigo! É giro! É giro! Este é o Faísca Anda lindo, vem conhecer os meus amigos Querem vê-lo fazer um truque? Sim! Faísca, fala! Lindo menino Queres ser o primeiro a sentar-te no carro? O Ruka também pode ir? Claro! Viva! Há lugar para dois É muito grande para mim Queres tocar a sirene? Sim, por favor! Preparem-se, pois esta sirene é muito, muito alta É para dizer a todos os carros para encostarem e deixarem passar o carro de bombeiros Prontos? Que alto! É a vez do Luís Aqui vamos nós, no nosso caminhão vermelho Saem da frente Estamos com pressa Fisca, fala! Viva o Faísca! Vou ser bombeiro quando crescer Ficaremos muito contentes por ter alguém como tu na equipa Obrigado Quem quer vir a seguir? Eu! Toma, Ruka É a tua vez de usá-lo Obrigado, Luís Sabes, Ruka Também vou ser bombeiro quando crescer O Ruka achou que ele e o seu melhor amigo Luís Dariam uma ótima equipa de bombeiros Viva o Ra II Tenho a dominar Uau! Uau! Pesca, dá cá isso! RUCO BOMBEIRO Uh-oh! Estou a ouvir um alarme de incêndio! Um incêndio para apagar Ei, cá vai o bombeiro Só ele pode ajudar Ei, cá vai o bombeiro Tem um chapéu à maneira E sabe usar bem a mangueira Tem um carro e sirene com luz vermelha Ei, lá vai o bombeiro A cena a multidão que me vê em ação Ei, lá vai o bombeiro Até o cão quer vir comigo Bombeiro valente, bombeiro amigo É importante verificar Se o alarme está a funcionar Mas se há fogo ou fumo no ar Saiam daí e parem de brincar Chamem já um bombeiro Um bombeiro verdadeiro Oh, eu sou Sra. Silva a fazer um churrasco Ups, desculpe Sra. Silva O salvamento dos carros Sabes, riscas, o Luís vem cá Vou mostrar-lhe o carro que o avô me deu Era do meu pai Estás à luz por aqui Cá está Riscas? A caixa dos brinquedos é para brinquedos Não para gatos Sara, esconde-se Contidinhas Ruca, brinca às escondidinhas Agora não, Rosita O Luís vem cá para brincarmos às corridas Sara, esconde-se Rosita também brinca Agora não, Rosita Rosita brinca com carros Não, Rosita Ainda não tens idade para brincar com estes carros Rosita, grande Não é grande assim É grande como eu Rosita, ajuda o Ruca Oh, Rosita O Ruca, como muitos irmãos mais velhos Não gostava quando a sua irmãzinha lhe desarrumava os brinquedos Agora tenho de começar toda outra vez O Luís chegou Ruca Olá, Luís Sabes, o meu avô deu-me um carro que era o do meu pai Quando era pequeno Uau, deve ser mesmo velho Aham, e tem portas que abrem e tudo Posso ver? Claro, anda Ei, Rosita Onde estão os meus carros? Aposto que os conseguimos encontrar Carros escondiram Onde? Acho que já sei onde procurar Temos de salvar aqueles carros Vai ser muito difícil Já sei como os podemos tirar Anda Aqui, Luís Leve o outro Está preso Eu ajudo-te Ei, Riscas Riscas Isso foi as cócegas Já está A equipa de salvamentos está pronta para a ação Condidinhas Rosita também brinca Vão, vão, vão Vão, vão Vão, vão Vão, vão Já está Agora já podemos tirar os carros Está bem Põe-te no gancho Já está O carro que o avô me deu ainda está desaparecido Assim como o vermelho e o da risca preta Vamos usar um guindaste Cá estão eles Agora estão todos a salvo Este aqui era do meu pai Então, meninos, o que andaram a fazer? Estes carros estavam todos presos nas rochas E nós fomos salvá-los Deve ter sido difícil E devem estar com fome E que tal um lanche? Sim, viva! Muito bem Enquanto vocês arrumam a sala Eu vou preparar-vos um lanche Vão, vão, vão Pipi, pipi Vão Ruca! Vamos comer! Vamos comer! Salvar carros é giro É, eu gostei de liçar com o guindaste Rosita brinca também Agora não, Rosita Agora não, Rosita O que estás a fazer com o meu carro, Rosita? Rosita também brinca com carros O Ruca não queria muito que a Rosita brincasse com os seus carros Mas depois lembrou-se como ele e o Luís se tinham divertido a salvá-los Queres fazer o de salvamento, Luís? Sim! Rosita, podes esconder os meus carros outra vez? Rosita, esconder carros! Rosita, podes ajudar-nos no salvamento? Pode guiar o revoque! Anda, Luís! Temos mais salvamentos a fazer! Rosita, podes esconder os meus carros 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estava um lindo dia de verão E a mãe do Ruka ia levá-lo ao infantário O que estás a fazer, Ruka? Estou a subir uma montanha para depois descer a escorregar Oh, és muito aventureiro, fofinho Deves ser muito corajoso Isso! Muito bem, Sr. Alpinista, chegamos Bom dia! Estás pronto para a nossa ida à piscina, Ruka? Sim! Vemo-nos logo, diverte-te Está bem, adeus mãe O Ruka estava muito contente por ir nadar Era o que mais gostava de fazer num dia quente Está vermelho Quer dizer que temos de parar Muito bem, Ruka Está verde Agora podemos ir Muito bem Meninos, sigam-me Vem! 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 Uma corrida das relógios! Vem! O Ruka gostava de poder chegar tão alto como os pássaros Muito bem, meninos São horas de irem nadar Sim! Viva! Eu adoro nadar Sim! Olha, Ruka, uma escorrega d'água Esta é a Maria, a nossa salva-vidas Ela vai ajudar-nos hoje Prestem muita atenção ao que ela diz E façam tudo o que ela mandar Uhum Uhum Vai ser giro Adivinham o que sou? Um peixe Certo! Vamos para a escorrega Oh! O Ruka achou que o escorrega parecia um bocadinho assustador É a tua vez, Clementina Ui! És a seguir, Luís Yeah! Gló, 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 gló Ok, Ruka, agora és tu Foi muito giro Quero ir outra vez O Ruka achou que era uma grande descida até à água Já não tinha a certeza se queria escorregar Ruka? Se não quiseres escorregar, não há problema Deixe as escadas Já andaste num escorrega de água antes? Não Pode ser um pouco assustador da primeira vez Mas podes até gostar se tentares Sabes, eu tinha medo de andar de baloço A sério? Aham Não gostava da ideia de subir tão alto Eu adoro andar de baloço Até é muito alto Eu sei Eu vi o quanto te divertiste com o Luís Só comecei a gostar dos baloços quando os experimentei Talvez gostes do escorrega de água se experimentares Que dizes? Está bem O Ruka ainda tinha algum medo Mas queria muito experimentar o escorrega de água Estás a ir muito bem, Ruka Vai valer a pena Vais ver À medida que subia a escada O Ruka começou a imaginar que estava a subir uma montanha enorme Aqui vou eu Boa, consegui! Pois foi E gostaste? Sim Adivinha quem sou eu? Glú, glú, glú Tenho muitos braços Um polvo Certo Vamos descer o escorrega outra vez Está bem Está bem Eu podia descer um milhão de vezes Eu podia descer um milhão de bilhões de vezes Ruca? Ruca? Olá mãe Eu tive medo de descer escorrega de águas Mas a menina Martins disse-me Ruca contou à sua mãe tudo sobre o grande escorrega de água Por isso fingi que estava a subir uma grande montanha E deixei-te ter medo Tal como fizeste hoje de manhã no carro És mesmo o meu alpinista corajoso E agora posso descer um milhão de bilhões de quatrilhões de vezes O Capitão Ruca A mãe e o pai estavam a arranjar-se para ir a uma festa Mamãe linda! Obrigada querida Rosita é linda Quem veio tomar conta de nós? O avô vem cá E disse que terás uma surpresa O Ruca estava contente por o avô estar a chegar E perguntava-se que surpresa seria Avô! 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 Viva! Olá avô! Avô! Viva! Olá Ruca! Rosita como estás grande Depressa vamos entrar Parece que vem aí tempestade Rosita é linda Sem dúvida que és querida Que estás no saco avô? É a surpresa? A surpresa? Não! São apenas as minhas meias sujas Pensei que podias lavá-las Avô! Avô! Tu não trouxestes as suas meias sujas? Não trouxe? Tens razão! Vá lá! Vão vestir os pijamas Para depois vermos o que eu realmente tenho aqui Avô! 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 Um livro de navios! Sabem para que serve aquilo que ele tem na mão? Para ver coisas que estão longe Muito bem! Chama-se telescópio Uau! Um telescópio sério! Consigo ver o riscas! Parece enorme! Isto faz parecer que está muito perto Boa noite, Ruca! Boa noite, Rosita! Boa noite! Boa noite! Partem-se bem com o avô! Está bem! Rosita, quero ver! O Ruca tinha medo que a Rosita deixasse cair o telescópio Toma, Rosita! E asseguro-o por ti Fecha um olho e olha através do outro Não é assim! Fecha só um olho O avô leu ao Ruca e à Rosita Histórias sobre navios E valentes marinheiros E sobre o grande mar azul Ali está o capitão na proa A proa é a frente do barco A parte de trás chama-se Poupa Porquê que ele está a gritar? Está a dar ordem da tripulação E quando ele dá uma ordem A tripulação faz continência e diz Sim, capitão! Sim, capitão! Querem ser a minha tripulação? Sim! Sim! Todos ao convés Sim, meu capitão! Sim, capitão! E sem as velas? Sim, meu capitão! Fechem as escotilhas! Sim, meu capitão! Fechar as escotilhas! Sim, quando uma tempestade se aproxima Eles têm de fechar todas as janelas Para a água não entrar É o que isso quer dizer A Rosita está a ficar com sono? Olha para ele! Ele está a subir o mastro Para arranjar a vela Oh, deve-me ter muito medo Subir até aquela altura Aposto que deve Aqueles marinheiros deviam ser mesmo muito corajosos O que achas, Rosita? Parece que temos de ir deitar a alguém Eu venho já O Ruca não gostava da trevoada Ele sabia que não havia motivos para ter medo Mas era tão barulhenta Que às vezes assustava-o O Ruca lembrou-se do valente capitão do navio Ele não tinha medo da trevoada Parece que vinha uma grande tempestade Todos ao convés! Sim, capitão Ruca! E sim, as belas! Sim, capitão Ruca! Fechem as escutilhas! Sim, capitão Ruca! Pai! Olá, querido Divertiste-te com o avô? Aham Ele leu-nos um livro sobre navios e marinheiros Foi deitar a Rosita E agora é a vez do capitão Ruca Vai lá Nós já vamos Sobe Eu levo-te às cavalitas Espero que a trevoada não te mantenha acordado O capitão Ruca não tem medo da trevoada Fico feliz por ouvir isso Boa noite, capitão Ruca Boa noite, avô A trevoada já não assustava o Ruca Naquela noite Ele era o valente capitão Ruca A navegar A navegar Olá Marujos, é hora de navegar Está na hora de partir Novos mundos descobrir No maço da bosca Vamos nós Bravos marinheiros Depressa as velas São para enxergar Vamos velejar Navegar Por este mar sem fim Navegar Vem daí junto a ti a mim Espero que ninguém enjoo Se uma grande Tem precisado aparecer Eu estou aqui Para vos proteger O navio pirata ali É melhor eu fugir Ei, uma beleia Que me está a sorrir Navegar Por este mar sem fim Navegar Vem daí junto a ti a mim Marujos, estou a ver terra Ruca está na hora de saíres da banheira Está bem, mãe Ruca e os insetos Estava uma linda e calma manhã Em casa do Ruca Boneca, boneca Pelo menos até ao momento Em que o Riscas decidiu Ir fazer explorações Riscas 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 Rosita! Porcaria! Que porcaria? Oh, é só uma aranha, querida. As aranhas não são porcaria, Rosita. Eu gosto das aranhas porque têm oito pernas. Porcaria! A Rosita não gosta muito de insetos. O Ruca gostava de insetos. E queria mostrar à Rosita que eles podiam ser interessantes e divertidos. Talvez assim ela também ficasse a gostar deles. Anda, Rosita. Vou desenhar todos os insetos que conheço. Vais ver que vais gostar deles. Que ótima ideia! E por que não levas o material de desenho lá para fora? Podíamos fazer um piquenique? Está bem. Piniquique, piniquique. Anda, riscas. Vamos fazer um piquenique. Rosita também! Obrigada! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vês, Rosita? Isto é uma aranha. Não é gira? Insetes, porcaria. Oh! Isso é um inseto e não é porcaria. Chama-se soaninha. Não é bonita? Inseto bonito. Vozinha, ama Juninha para ti, Rosita. Joaninha! Quem quer almoçar? Eu! 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 Obrigado! Obrigada! O riscas está a fazer-me cócegas. O riscas não está a fazer-te cócegas. Ele está na mesa de piquenique. Uh! Ruca! Calma, Rosita. São só formigas. Não fazem mal. O Ruca sabia que as formigas andavam apenas à procura de comida. Vês como elas adõem fila indiana, Rosita? É como nós quando vamos para o infantário depois do recreio. Oh! Elas vão levar a comida para casa, Rosita. E dividi-la com todas as outras formigas. Mamã, as formigas vão para casa. Pois vão, querida. A menina Martins lê-nos um livro sobre formigas. Ela disse que cada formiga tem o seu trabalho. Umas escavam túneis e outras tomam conta dos bebês. Oh! Uau! Olha! Aqui está mais um inseto, Rosita. Peludo! Chama-se lagarta, sabes? Toma! Lagarta! Lagarta faz cócegas. Queres saber o que aprendi sobre lagartas? Elas vão dormir e quando acordam... Transformam-se em borboletas. Borboleta! Gostas de borboletas, não gostas, Rosita? Aham! Rosita gosta de borboleta. O Ruka imaginou como seria ser do tamanho de um inseto. Ah! Isto é confortável. Olá, Dona Joaninha. Olá, formigas. Mas que massa tão bonita. Obrigado. Obrigado. Rosita, onde estás? Rosita, boa! Uau! Rosita, numa borboleta! Toma, Rosita. Uau! Borboleta! Vá lá, meninos. Ainda não acabaram de almoçar. Acho que a Rosita já gosta de insetos. Ótimo. Obrigada por nos ensinares sobre insetos, Ruka. Sabes mesmo muito sobre eles. O Ruka estava orgulhoso daquilo que tinha aprendido no infantário. E estava contente por ter ensinado coisas à sua irmãzinha sobre insetos. Lagarta simpática. Olha, Riscas! Riscas tem medo! Parece que o Riscas não gosta de insetos. Não é, Rosita? Não é como nós. Riscas tonto! Riscas! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto O Ruca mal podia esperar pelo primeiro nevão de inverno Todas as manhãs ele desejava neve Ainda não nevou O Ruca sabia que teria de esperar um pouco mais Mas era difícil Ele queria brincar na neve Ainda não há neve O Ruca passou toda a manhã a ver se a neve caía Ainda não nevou Não te preocupes Ruca O boletim meteorológico disse que ia nevar hoje Vá lá, tens de ser paciente Às vezes esperar por alguma coisa é muito difícil de fazer Vá lá, Riscas Tu consegues Salta, Riscas O Ruca estava a tentar ensinar um novo truque ao Riscas Mas o Riscas não estava muito interessado Vá lá, Riscas Tu consegues Salta Deitado, Riscas Deitado Fica Riscas Mãe, mãe Que foi, Ruca? Está no var, está no var Não são lindos os flocos de neve Posso ir lá para fora brincar? Claro que sim Boa O Ruca estava ansioso por ir lá para fora Calminha, acho que assim não vais andar muito Vou andar como um pato Quá, quá Vou fazer um boneco de neve Acho que ainda não há neve suficiente para isso, Ruca O Ruca sabia que a mãe tinha razão Não havia neve suficiente para um boneco de neve Mas já podia fazer anjos de neve O Ruca começou a pensar no boneco de neve que ia fazer Quando houvesse mais neve O Ruca imaginou-se a fazer o maior boneco de neve de sempre Guau 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 FLOCOS DE NEVE Aposto que consigo apanhar mais flocos de neve do que tu Sabias que cada floco de neve é diferente? Parecem-me todos iguais Isso é porque são demasiado pequenos para se ver Espera aqui, eu volto já O Ruca sabia exatamente do que precisavam para verem coisas pequenas Uma lupa! Boa ideia! Estou aqui depressa demais Ruca depressa! O Ruca não sabia como conseguiriam observar os flocos Já que eles estavam sempre a derreter Olha, ficaram presos ali São mesmo todos diferentes É verdade Eu bem te disse Ei, e se fizéssemos os nossos próprios flocos de neve? Como? Anda, eu mostro-te A Sara tinha aprendido a fazer flocos de neve em papel na escola E decidiu mostrar ao Ruca como fazê-los Primeiro, pegas numa folha branca e dobra-la num quadrado Rosita também brinca Rosita também brinca Depois pegas na tesoura Rosita corta Não Rosita, és muito pequena Por que não desenhas antes os flocos de neve? Rosita desenha flocos de neve Esta tesoura é só para meninos grandes como eu e a Sara Que fazes-me a seguir Corta os cantos com muito cuidado A seguir, corta à volta para fazer feitiços diferentes A seguir, desdobras o papel e... Tadá! 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 Muito bem, Rosita O Ruca estava orgulhoso do seu floco de neve E reparou que ele tinha algo de muito especial Olha, são diferentes Como os flocos de neve verdadeiros Riscas, olha, fizemos flocos de neve Fiz, Sara Riscas, salta Boa, Riscas Afinal, o Ruca sempre conseguiu ensinar um novo truque ao Riscas O Ruca aprende a jogar hóque O Ruca adorava patinar E gostava especialmente de patinar muito, muito depressa Vejam só como eu vou depressa Uau! És tão rápido como um foguete Uau! 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 Cuidadinho Cuidadinho O Ruca lembrava-se de quando era tão inseguro nos patins como a sua irmãzinha Ele estava muito orgulhoso por agora patinar tão bem Olá, Bruno Olá, Ruca O Ruca adorava ver os meninos crescidos a jogar hóquei Podiam patinar tão depressa Ele queria ser igual a eles Que dizes, rapaz? Chega por hoje Que tal um chocolate quente? Bem, também posso jogar hóquei? Oh, não sei, Ruca Já sou grande e sei patinar Rápido, como um foguete Bem, isso é verdade Mas não me parece que sejas grande o suficiente para jogar Podia jogar com o Bruno Então vamos perguntar-lhe Bruno Posso jogar hóquei contigo? Se não te importar Claro, estamos só a brincar Podes jogar connosco quando quiseres Obrigada, Bruno Bem, parece que vamos ter de comprar equipamento Posso comprar um capacete de hóquei a sério e luvas, como as do Bruno? Podes querer E um stick também, não te esqueças Boa! No dia seguinte, o pai levou o Ruca a uma loja de desporto para comprar equipamento de hóquei Este é o equipamento em segunda mão Quando os meninos crescem e os equipamentos já não servem, eles vêm aqui trocá-los por números maiores Olha, pai! Grande demais! Toma, experimenta este Pequeno demais Perfeito Não dê nada, pai Ótimo Toma, experimenta estas luvas Vamos, quero mostrar tudo a mãe e a Rosita Espera aí Não te estás a esquecer das duas coisas mais importantes de todas? Preciso de um stick e de um disco O pai encontrou um stick de hóquei, mas era grande demais para o Ruca Por isso o dono da loja cortou-o para ficar na medida certa E agora o Ruca tinha tudo o que precisava para jogar hóquei com o Bruno Estava tão contente E este é um stick de um disco de um disco de hóquei e as minhas luvas e... Riscas! Tu nunca ves aí! Muito bem, Ruca Podes bater na minha cabeça, que não dói, Rosita Ruca Cabeça Dura No dia seguinte, o pai ajudou o Ruca a treinar o lançamento do disco Boa! Foi um ótimo lançamento, filho Viva! Belo lançamento, Ruca Nessa tarde, o Ruca estava ansioso por chegar ao ringue Ele sabia que estava pronto para jogar com os meninos crescidos Vai com calma, Ruca Lembre-te que não é fácil jogar hóquei Olá, Ruca O pai tinha razão Era mais difícil do que o Ruca pensava Eles são bons, não são? Eu é que não sou suficientemente bom Não quero jogar mais Então, Ruca Eu acho que estiveste muito bem para a tua primeira vez Lembra-te que o Bruno e os amigos já jogam há muito mais tempo que tu Deves ter razão Tenho uma coisa para ti Eu usei isto quando era pequeno Uau! Obrigado, pai Ainda é um pouco grande Se continuares a praticar, quando isto te servir, estarás a jogar tão bem como o Bruno e os amigos A sério? Podes apostar Bem, acho que já sei de um bom sítio para praticar O Ruca adorava ir patinar a casa do Luís Porque ele tinha o seu próprio ringo de patinagem no quintal Uau! Agora passa para mim O Ruca estava feliz por estar a treinar com o seu melhor amigo Ele sabia que iriam melhorar juntos Viva! Uau! O Luís lança e marca Com uma assistência do Ruca Nessa noite, o Ruca estava muito cansado de tanto treinar oque Mas estava feliz Ele sabia que um dia, quando fosse suficientemente grande para usar a camisola do pai Seria um excelente jogador Toca a praticar Uma vez não chega Tu tens de praticar Uma e outra vez até Conseguires melhorar Quando quis patinar Foi difícil, podem crer Mas não desistir de praticar Até aprender Só a praticar e sem desistir Só a praticar vais conseguir Só a praticar vais descobrir Que nada é impossível de alcançar Que bom que é jogar Pois é! Mas se quiseres vencer Podes crer Terás de praticar Porque há sempre mais para aprender Só a praticar e sem desistir Só a praticar vais conseguir Só a praticar vais descobrir Que nada é impossível de alcançar Que nada é impossível de alcançar O Ruca anda de tobogã O Ruca estava muito contente naquela manhã Estava ansioso por chegar ao infantário Estás com muita vontade de ir para a escola, Ruca Hoje vamos andar de tobogã Tens de levar um tobogã? Sim! Vou levar o meu tobogã verde Oh Ruca! Por que me dizes isso só agora? São horas de irmos Não sabes onde está o meu tobogã? Não tenho a certeza Ainda não andámos de tobogã este ano Mas vamos procurar E depressa! A mãe e o Ruca procuraram na cave E debaixo das escadas Até no sótão procuraram Mas não encontraram o tobogã do Ruca em lado nenhum De certeza que o encontraremos mais tarde Mas eu preciso dele agora Lamento Ruca Mas temos de ir Talvez haja tobogãs a mais na escola O Ruca estava triste por não ter o seu tobogã Não há tobogãs a mais, Ruca Mas tenho a certeza que alguém partilhará o dele contigo Adeus Ruca! Tenta sorrir, querido De certeza que te vais divertir Adeus, mãe! Oh, crianças! Nunca mais chegaram de ir para o parque Trouxeste o teu tobogã, Ruca? Não Não conseguimos encontrar Pode usar o meu Vamos à vez Obrigado, Luís Mas quero ter o meu próprio tobogã Venham, meninos São horas de almoçar Pois, claro Já acabaste de almoçar? Sim Ótimo Vens comigo um instante? Então, o que achas? Mas é só uma caixa vazia Por agora é Mas eu acho que consegues transformá-la noutra coisa Em quê? Num tobogã Um tobogã? Sim Nós estávamos sempre a usar caixas como tobogãs Alguns eram muito rápidos Será que posso decorá-lo um bocadinho? Isso é uma ótima ideia Aposto que os teus amigos também vão ajudar O Ruca passou muito tempo a decorar a sua caixa Queria que ela fosse super especial Estás a tentar fazer com que se pareça com um carro de corridas, Ruca? Não Eu quero que fique parecido com os tonais que vi na televisão Fior de para andar Já está! Já está! Isto está demais! Pois é Aposto que vai chegar aos 100 quilômetros por hora Bom Espero que sim Obrigado por me ajudarem a decorá-lo O que foi? Não sei o que tem mais tinta Se o tobogã ou se as vossas caras Toca arrumar, meninos São quase horas de irmos para o parque Quando o Ruca e os amigos chegaram ao parque Fertaram-se de brincar na neve Quem está pronto para andar de tobogã? Eu estou! Eu estou! Anda, Ruca! Dás a espera de quê? Isso, o meu tobogã não deslizar A menina Martins disse que deslizavam Anda! Uma corrida até a colina Estão todos prontos? Pronto? Pronto! Às posições Preparar Partida! Tenham cuidado! Uau! Foste o que foi mais longe Posso andar no teu tobogã, Ruca? Também quero andar Claro! Podem todos andar Viva! 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 O Ruca estava orgulhoso do tobogã que tinha feito E estava feliz por ele ser grande o suficiente Para o poder partilhar com todos os amigos Viva! 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 Legenda Adriana Zanotto